Aris Sheferovic, melhor marcador da liga Deixa o like e subscreve Andado Ele o marcou 23, foi o melhor marcador Ele é o Aris Sheferovic Ele o marcou 23, foi o melhor marcador Ele é o Aris Sheferovic Ele o marca de cabeça Marca com os pés Ele é o matador Sabes como é Um banco para titular Foi sempre a somar Inimigo das defesas Só sabia fuzilar Não lhe podes apontar nada 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 Ele olha para a baliza E ela está lá dentro De forma direta Um fim de cruzamento A bola de prata é dele A menina está entregue Será que para o ano Também a consegue Não lhe podes apontar nada 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 Ele marcou 23 Foi o melhor marcador Ele é o Aris Sheferovic Ele marcou 23 Foi o melhor marcador Ele é o Aris Sheferovic E para ti De que clube vai ser o melhor marcador Da próxima época? Essa já foi É espér garments É espéris Lhe mudou É espéris